É, já tive pressa demais, hoje prefiro ficar observando daqui É muita diferença quando você percebe que a vida oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir Então Deus, hoje só queria agradecer por isso tudo É que eu sou apenas um ingrato nesse mundo que tem tudo o que precisa mas tem que provar pros outros Às vezes nem é grana, só de sentir a verdade do seu parceiro que aplaude você subir A vida é muito curta e hoje eu vim agradecer, sei que não fiz tu merecer tudo o que tem feito por mim Nasci pronto pra guerra, o coração é frágil, às vezes é de pedra, às vezes é de praxe Recomeçar no belo após o final, trágico é a prova que todo esforço é fantástico Obrigado por fazer da minha vida um exemplo raro No meio dos tiros, amigos armados e eu preocupado com minha mãe lá no barraco Meio distraído, mirando em outro alvo Porra, isso que me mantém a salvo Ai, por ter me capacitado pra qualquer obstáculo novamente Muito obrigado por tudo que fez por mim Quando eu mais precisei Quando não tinha ninguém E eu não me encontrava bem Mesmo quando eu hein Muito obrigado ao pai por tudo que fez por mim Voltei de bike no Cog ainda seis Caralho, firma, arrepiei Lembrei do Fabinho, da Alnete, do Astra Branco e do Dinei Vivendo pura vaidade Aprendendo com a necessidade É que ser rico de mentira te faz pobre de verdade Hoje sou agradecido, obrigado Deus Tem fortalecido esse filho seu Antes no barraco tudo era um breu Depois da enxurrada tudo floresceu O passado foi pesado Logo isso é fato, meus amigos amados Favelado e complicado Era cama na sala